Estamos de volta com a Crítica na TV e agora a gente fala sobre um problema que a gente encontra em todas as zonas de Manaus, os poeiros abertos. Em 2016, a Prefeitura garantiu que as entradas dos sistemas de esgoto mais perigosas da capital haviam sido tampadas, mas a população continua a denunciar casos por toda a cidade. Em maio de 2016, Guilherme, de 7 anos, caiu neste bueiro no bairro Alvorada 2 e foi levado pela correnteza. O caso ocorreu poucas semanas depois da morte de André, de 6 anos. Ele também caiu no sistema de esgoto em um dia de muita chuva. Três dias depois, o corpo dele foi encontrado no Igarapé do Parque do Mindu, a mais de 12 quilômetros de onde morava. Uma terceira criança morreu em outubro daquele ano da mesma forma. O Gustavo, de 7 anos, caiu em um bueiro no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Depois das tragédias, a Prefeitura precisou assinar um termo de ajustamento de conduta a pedido do Ministério Público do Estado, se comprometendo a tampar mais de 1.500 bueiros na cidade que ofereciam risco à população. A Prefeitura garante que esse trabalho foi feito e, inclusive, mais bueiros foram tapados do que o necessário. Só que andando pela cidade, não é difícil encontrar situações como essa, que provam exatamente o contrário. Não há uma estimativa de quantas entradas de esgoto seguem sem proteção. Mas a Prefeitura alega que o problema só continua por conta das ações de vandalismo. Carlos não concorda. Ele mora no Adrianópolis há quase 10 anos e afirma que nunca houve uma tentativa de resolver a situação. E o medo de um acidente acontecer é constante. Eu tenho um filho de 7 anos que corre pela rua, fica brincando e de noite por aqui não dá para ver esse bueiro. E quando chove é pior, que a correnteza fica ainda e se cair uma criança aí dentro nessa chuva, não tem como salvar ela. Na mesma rua, vários bueiros sem proteção. Os próprios moradores precisam construir grades para evitar imprevistos. A mamãe fez com dinheiro dela, né? Prefeitura nenhuma veio. Justamente para evitar lixo, evitar outras coisas também, acidente com criança, né? Tem muita criança que corre aqui na rua. Em todas as áreas da cidade, a cena se repete. Medidas paliativas, como esta no Nova Cidade e na Zona Norte, chegam a agravar o problema. No Petrópolis, Zona Sul, logo na entrada de uma comunidade, este bueiro também já fez vítimas. Estava um dia de chuva, né? Que aqui escorreu muita água e ele estava meio bebido, aí ele escorregou e foi aí. O homem teve apenas ferimentos leves. Uma sorte que nem André, Guilherme ou Gustavo tiveram. É lamentável, né? A Prefeitura informou por meio de nota que nos últimos meses, aproximadamente 4 mil bueiros foram vedados pela Seminf. Caso tenha alguma entrada de esgoto aberta aí no seu bairro, você mesmo pode fazer a denúncia ligando para o Disque Seminf, no número que aparece agora na sua tela. É o 0800-092-8556. Na manhã de hoje, uma audiência pública foi feita para apurar a situação das merendeiras descerizadas da Semed. A categoria ainda reclama dos salários atrasados e da falta de pagamento de direitos trabalhistas. A Cleonice conta que até hoje não recebeu os valores rescisórios. Ela ficou sem trabalhar depois que a Secretaria Municipal de Educação cancelou o contrato com a empresa que prestava o serviço nas escolas do município no ano passado. O problema da filha que morreu e mais o trabalho que eu perdi, eu caí no fundo do poço, sem poder me levantar, sem chance de pedir ajuda. E cheguei a pedir ajuda, tudo. A audiência pública feita nesta terça-feira apurou também outras possíveis irregularidades cometidas pela empresa contratada pela Prefeitura. Eu, outra minha colega, que éramos merendeiras, fazia o nosso serviço e o serviço de limpeza. O que existe de informação e observamos na audiência é que nós temos aí merendeiras que passaram durante três meses trabalhando sem receber nenhum centavo, na esperança de serem contratadas por uma empresa terceirizada. A contratação ocorreu e muitas delas não foram contratadas. E elas estão preocupadas de serem utilizadas na sua boa-fé nesse período, sem receber qualquer indenização. Em fevereiro, uma reportagem do Acrítica na TV mostrou que o ano letivo da rede municipal começou sem merendeiras. Questionado sobre a situação, o subsecretário de Infraestrutura e Logística da Semed disse que uma nova empresa já foi contratada para atender as escolas. Mas muitas das merendeiras que prestavam o serviço não foram recontratadas. A gente fez uma contratação emergencial de seis meses. Essa contratação foi de julho de 2017 até dezembro de 2017. Em dezembro de 2017 ela acabou. E a empresa rescindiu os contratos de trabalho com todas as merendeiras. A partir daí a gente iniciou um novo processo licitatório, que finalizou agora. E o serviço de merendeira já foi retomado nas escolas. Mas esse processo de contratação é discricionário da empresa que venceu a licitação. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação para o pagamento dos salários atrasados e também das rescisões de quase 2 mil trabalhadores. Uma ação que gira em torno de 25 milhões, mas que tivemos uma sentença agora e que já houve a liberação de 7 milhões para esses trabalhadores, mas está faltando ainda 12 milhões em razão de algumas questões não terem sido acolhidas pela Justiça. E mais que nós já estamos providenciando a interposição de um recurso. Um homem foi preso no município de Araguatins, na região norte do Tocantins, acusado de estelionato. Fernando Vieira da Silva se fazia passar por secretário de administração da cidade. Ele pedia dinheiro aos comerciantes para patrocinar um torneio de futebol e foi preso em flagrante após arrecadar R$ 1.700. De Palmas, Tamira Pinheiro. Com uma produção de peixe anual girando em torno das 90 mil toneladas, Rondônia hoje lidera o ranking nacional da produção de peixe em água doce. E foi durante a Expo Vale, em Ariquemes, que foi realizado o maior churrasco de tambaqui do Brasil. Foram assadas 3 mil bandas de tambaqui que foram vendidas por um valor simbólico de R$ 10 cada. E todo o recurso arrecadado será revestido para uma ação social que irá oferecer consultas oftalmológicas à população mais carente. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Temporal de mais de 4 horas deixou a capital paraense embaixo d'água na tarde dessa segunda-feira. Muitas pessoas ficaram ilhadas. O alagamento invadiu várias casas e até a biblioteca da Universidade Federal do Pará foi afetada. Muitos carros quebraram no meio das vias que se transformaram em rios. De acordo com os profissionais aqui de Belém, do Instituto Nacional de Meteorologia, nessas 4 horas choveu o dobro do que era esperado para o dia inteiro. E na manhã desta terça-feira, muitos pontos da cidade ainda amanheceram alagados. De Belém, Priscila Amaral. E em Roraima, os casos de sarampo continuam a aumentar. Agora são 83 casos concentrados na capital Boa Vista e também em Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela. Esses dados foram confirmados de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. E em todo o estado, já são 341 notificações da doença. Os venezuelanos representam a maioria dos infectados, com 31 confirmações. E 24 brasileiros estão com sarampo. Duas pessoas já morreram devido à doença. De Boa Vista, Roraima e de Lom Albino. E em uma comunidade na zona rural de Parintins, um projeto social tem ajudado na prevenção e no combate aos índices de criminalidade. De acordo com a Polícia Militar, o projeto foi ideia da própria comunidade, que apresentou ao comando do 11º Batalhão os problemas de segurança da região de Bom Socorro do Zéaçu, zona rural de Parintins. E a primeira medida foi criar um Conselho Comunitário de Segurança. É importante porque o policial militar pode vir junto com os outros órgãos, que têm responsabilidade com a segurança, ouvir a comunidade e a partir daí traçar as metas de como resolver os problemas. As atividades do Conselho começaram em setembro do ano passado e os moradores dizem que a ação da polícia ajudou a diminuir o índice de criminalidade que havia por ali. Antes do policiamento havia muita violência, mas graças a Deus, com a chegada da polícia, isso diminuiu muito. A perspectiva é que a gente possa continuar esse processo sempre preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos aqui da nossa região. Além de palestras e do reforço policial, a PM deve implantar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Luiz Felipe participou de uma das palestras e aprovou o trabalho dos militares. ensina a nós como devemos aprender sobre os assuntos para evitar constantemente o que acontece aqui na comunidade. Depois do intervalo, há pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, o lojista já está animado com a procura por televisores. Agora são 7h36, a crítica na TV volta num instantinho só.